Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, que Deus abençoe você, nesse dia, um sábado abençoado com as chuvas de Deus, que você tenha um final de semana cheio das bençãos de Deus. Meus amados, eu quero partilhar com você a palavra de hoje. Hoje retrata novamente, começando com o personagem João Batista, e junto com ele outros dois personagens que eram discípulos de João. E quando João vê Jesus passando, João olha para os discípulos e diz, eis o Cordeiro de Deus. Meus amados, aqui há uma grande revelação para nós. O anunciador, aquele que anuncia, ele não anuncia a si próprio, ele se consome, ele some para que aquele que é anunciado aparece. Esta era a missão de João. João nunca quis estar em destaque no lugar de Cristo. Ele conhecia muito bem a sua missão. E no momento que Jesus começa a sua vida em público, João aponta, eu não sou nada, ele é o Senhor. Então, João olha para os seus dois discípulos e diz, é ele que vocês têm que seguir agora. Este é o Cordeiro de Deus. Este é aquele que tira o pecado do mundo. É um grande alerta para nós, que anunciamos a palavra de Deus. Que nós diminuamos, que Cristo cresça, ele é que deve resplandecer, ele é que deve ser anunciado. Não são as nossas palavras que devem nos colocar em lugares de destaque. As nossas palavras têm que colocar Jesus no centro da vida das pessoas, como João fez com esses dois discípulos, que olhando para Jesus começaram a seguir Jesus Cristo, até certo ponto que Jesus olha para trás e pergunta para os dois, o que procuras? E aqueles dois, olhando para Jesus e já apaixonado por Jesus, porque João anunciou de uma forma tão poderosa quem é Jesus Cristo, que os dois se apaixonaram apenas ao ver Jesus Cristo. As nossas pregações devem levar o povo a se apaixonar por Jesus, não por nós, por Jesus. Nós somos míseros, anunciadores e escravos do Evangelho. Nós precisamos fazer que o coração da humanidade se apaixone por Jesus. Até o certo ponto que Jesus olha para os dois e diz, vim de ver aonde eu moro. E aqueles dois seguiram Jesus até a casa de Jesus. E ali permaneceram para sempre com Jesus. Essa palavra permanecer é fundamental. Que o peso da nossa anunciação do Evangelho, das palavras da Bíblia que nós anunciamos, façam que os corações desejosos por paz permaneçam naquele que tem o poder de derramar a paz. E eles sentirão tão grande paz no coração que eles também anunciarão a outras pessoas, assim como André também anunciou ao seu irmão Pedro, que Pedro vai ao encontro de Jesus, que Jesus já dá uma missão para ele. Tu serás chamado Cefas, pedra. É o que Cristo quer fazer com nós, homens e mulheres como rocha, fortes e firmes, para aguentar as tribulações deste mundo e para não temer de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Esta é a mensagem que eu quero dizer para nós que anunciamos a Palavra de Deus. Sejamos como João Batista, anunciadores, profetas, que anuncia o Cristo verdadeiro, para que os corações que aqueles que estão ouvindo o anúncio se apaixonem por Jesus e permaneçam com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.